O que agrada a Deus em minha pequena alma É que eu amo a minha pequenez e a minha pobreza O que agrada a Deus em minha pequena alma É que eu amo a minha pequenez e a minha pobreza E a esperança ceda Que tenho em sua misericórdia E a esperança ceda Que tenho em sua misericórdia O que agrada a Deus em minha pequena alma É que eu amo a minha pequenez e a minha pobreza O que agrada a Deus em minha pequena alma É que eu amo a minha pequena alma E a esperança ceda Que tenho em sua misericórdia E a esperança ceda Que tenho em sua misericórdia 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 Que tenho em sua misericórdia